Flash Kids É, cê é o Tchalamano? Que que cê precisa, cara? Que que cê tem aí? Ó, eu tenho uns docinho vermelho, frango dourado E umas heroína da braba aí, mano E aí, qual é o problema com teu amigo aí, véi? Ele tomou um pacote inteiro de Muck Ele vai ficar assim por horas E bem, eu não curto essas paradas novas Eu sou mais antiga, as coisas basiconas, sabe? Então, cê vai me dar uma dessa heroína e um desse frango ou não? Vai lá, Tchalameliante Pega o negócio lá pro trota Qual é a graça aí, maluco? Seu nome seria melhor se fosse Chalabrisa, né? Quê? Não? Isso daí ia ser estúpido É Tchalamano Hum, beleza E quem é a tua amiga ali, ó? Ê, gostou do que tá vendo? Eu gostei Quanto cê cobra pela magrinha ali? Aquela ali só tá conversando É a minha namorada Com o corpinho daquele, eu pago triplo Vamos lá, nené Munte aqui Mas aquelas jinx também não é de se jogar fora Peraí só um instante aí, trota O que foi? Qual o problema? Tu é policial, maluco? Opa, opa! Quem é que cê tá chamando de policial, meu irmão? É vocês mesmo Quer saber de uma coisa, Chalamano? Chalameliante? Isso é ironicamente preconceito Só porque um Pikachu virou detetive e agora todos devem ser? Eu tenho de ter o meu direito com o pacotinho das coisas boas como qualquer outra pessoa Então, me diz aí A gente tá de boa? Ou não? Forado! Mãoção alto! Sabia, mano Sabia, sabia Peraí, velho Sabia Cacete, hein, Gloob? Me desculpa Eu não tava vendo o que tava acontecendo Opa, opa Calma, calma Fica frio aí Calma, ô Chalamano Você não quer ser matador de polícia, não é mesmo? Ai, que cê dane Corado! Mãos ao alto! Mas que cacete Algema eles e coloca aqui atrás Você quase nos fez perder 5 meses de investigação, Gloob Eu ia até te pagar uma gatinha pra compensar o serviço, viu? E bom trabalho, detetive Dito Você fez um belo serviço lá atrás Tá Tá tudo bem Ô, policial Você era minha namorada esse tempo todo? Então Tu realmente me mamou? Ai, ai, ai Calma aí, calma aí, calma aí Opa, você aí Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu Onde você pode doar 2 a 50 reais Isso ajuda demais Valeu